Bora! Olá, seja muito bem-vindo. Veja os destaques de hoje do DC Notícias. Vândalos picham igreja em Foz. Rapaz levava contrabando de 10 mil relógios. Terminal urbano de Foz será privatizado. Um pedacinho do mundo desembarca aqui em Foz. O DC Notícias está no ar. Veja só que imagem revoltante. A igreja da Nossa Senhora das Graças no Jardim Pê em Foz Iguaçu amanheceu pichada. Vá para o inferno. Onde acha que estamos? Esta foi a frase deixada ali pelos pichadores no prédio da igreja. O padre Maurício Camatti ficou triste, muito triste ao ver esta cena. Ele acredita que a frase tenha sido pichada por jovens e pede que essas coisas não voltem a acontecer novamente. A igreja ainda está em fase final de construção e conta com o apoio dos fiéis para a conclusão da obra. E a Polícia Rodoviária Federal encontrou um carro lotado com relógios. Foi ali no posto de fiscalização de Santo Terezinha de Itaipu, no veículo Polo Sedan. Aí estão as imagens. Foram encontrados 10 mil relógios contrabandeados. O motorista, um jovem de 28 anos, é de Santa Catarina. A carga e o automóvel foram encaminhados à Receita Federal de Foz do Iguaçu. E agora, para quem vai sair de férias, é bom verificar como vão ficar os pagamentos e também o abastecimento de água. Aqui na sua casa, em Foz do Iguaçu, e também na sua casa de veraneio. A Sanepar recomenda verificar se não tem débito pendente, se não está suspenso o fornecimento de água. E também lavar a caixa d'água, né? Que fica uma temporada sozinho, né? O cara só volta no próximo verão. Então, é recomendável que lave a cada seis meses. É bom verificar tudo isso. Caso a pessoa ter débito com a Sanepar e a água estiver cortada, o que ela precisa fazer? Ela é de posse da matrícula da conta de água, procurar qualquer escritório da Sanepar no Paraná, ou acessar o site da Sanepar, www.sanepar.com.br, e no menu, atender serviços online, tem lá um ícone que tem documento para pagamento. Ele acessando esse menu, ele pode achar a matrícula dele através do CPF, se tiver com os dados cadastrados certinho na Sanepar, ou com a matrícula. E imprimir todos os débitos que estejam pendentes. Depois desse procedimento, ele precisa, então, ligar na Sanepar. O religamento não é feito automático? Não, não é feito automático. Ele tem que ligar na Sanepar, no 0800 200 0115, e solicitar a religação. Também, os débitos, se ele não tiver internet, não queira ver pelo site, não possa ir a algum escritório da Sanepar, ele pode solicitar pelo 0800, que será enviado a conta para a residência, ou para o endereço que ele quiser. Agora, neste instante, estão sendo diplomados os novos deputados estaduais, federais, também o governador Beto Richa e o senador Álvaro Dias. Josnei, o que representa este ato? Olha, a diplomação é um título que reconhece os candidatos como eleitos. A solenidade está acontecendo agora, no Teatro Positivo, e é prejudida pelo presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, desembargador Edson Vidal Pinto. Estão sendo diplomados o governador Beto Richa, a vice, Sida Borghetti, o senador Álvaro Dias e seus suplentes, os 54 deputados estaduais e os 30 deputados federais eleitos pelo Paraná. O diploma também será entregue para os cinco primeiros suplentes de deputado federal e estadual de cada partido ou coligação. Já a posse dos eleitos vai ser feita em datas diferentes. Beto Richa e sua vice assumem no dia 1º de janeiro, no Palácio Iguaçu. Já o senador Álvaro Dias e os deputados estaduais e federais assumem só um mês depois, dia 1º de fevereiro. Um deputado federal e dois estaduais eleitos tiveram as contas de campanha reprovadas pelo TRE. A desaprovação não impede a diplomação, mas eles só podem tomar posse se conseguirem justificar os gastos perante a justiça eleitoral. Em instantes, dólar atinge o maior valor dos últimos nove anos e aqui vamos conversar com o economista para sabermos quais as consequências, boas ou ruins, para a economia brasileira. Veja ainda, terminal urbano vai passar para as mãos de uma empresa. Música Música